Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo não vai ser nada muito acadêmico, não vai ser uma interpretação de políticas macroeconômicas e o efeito negativo delas no curto e no longo prazo. Não é efeito positivo no curto prazo, e efeitos negativos no longo prazo, como foram feitos em alguns audioartigos. Não vai ser nada muito maçante, digamos assim. Eu quero trazer um negócio um pouco mais leve pra vocês e mais relacionado com o dia-a-dia de muita gente que gosta de jogar videogame, que eu acredito que seja o público comum daqui, né? Porque muita gente aqui se interessa em relação a temas econômicos, mas no seu tempo livre prefere ficar jogando videogame, fazendo esse tipo de atividade relacionado, certo? Então, eu trouxe esse artigo pra vocês entenderem um pouco como isso explica algumas coisas do nosso dia-a-dia, algumas manchetes que a gente vê em relação a assuntos que nós gostamos, não só assuntos técnicos de economia, que, claro, a gente também gosta, mas que não compõem, por exemplo, uma parte do nosso lazer, como é no caso dos jogos eletrônicos, né? Então a gente tem aqui, ó, Valve é processada por monopólio de jogos de PC na Steam, tá bom? Então esse estúdio aqui, o Allfire Games, uma desenvolvedora, uma dev, responsável pelo site e pelo projeto Rambo Bando, que dá promoções de jogos eletrônicos, começou um processo contra a Valve, criadora da Steam de vários jogos que por lá estão sob a alegação de monopólio. O objetivo é atacar a dominância na Valve e no mercado de games para PC, já que Steam é uma das lojas digitais mais antigas do ramo e que conta com um dos catálogos mais vastos. Agora, vamos entender um pouco. O Mises, ele chega a tratar disso na ação humana quando ele fala sobre um suposto monopólio da demanda, que na realidade é uma maior preferência dos consumidores, certo? E não é um monopólio em si que não é um poder de mercado baseado num acesso irrestrito a um recurso que os demais agentes não têm esse acesso. Então vamos primeiro para a definição ortodoxa de monopólio para a gente entender se se aplica em qualquer um dos casos, certo? Tantos economistas leigos, pegando aqui do livro Competição e Monopólio do Israel Kirchner, está dando aqui a definição ortodoxa de monopólio, vocês também podem verificar no meu curso de microeconomia que eu explico isso utilizando gráficos e um modelo neoclássico com equações lineares, que fica mais fácil de entender do que com cálculo diferencial, super simples, curso introdutório de microeconomia básico 1 na playlist nesse canal do YouTube. Mas vamos lá, tantos economistas como os leigos sempre têm visto o monopólio, como de certo modo a antítese da competição. Tradicionalmente o conceito de monopólio envolve a noção de um vendedor com controle sobre oferta, protegido contra a possibilidade de outros entrarem no mercado. E no caso da teoria ortodoxa, é um único vendedor, certo? Que supre todo um mercado para o bem de consumo que ele está fornecendo, tá? O bem de consumo ou serviço, certo? Então você já tem, e sempre tem uma grande ênfase na diferenciação do produto, que é a questão do produto ser único, tá certo? E aí por conta dessa noção de produto único, por parte da teoria do monopólio da teoria neoclássica, a competição de produtos similares, mas que não são exatamente o mesmo, deu espaço para uma outra teoria chamada de competição monopolística, que de certa forma é um oximoro, certo? Porque se você tem monopólio, você não tem outros ofertantes concorrendo com aquele único fornecedor no mercado, já que ele é o único fornecedor. Então você já percebe que no modelo neoclássico tem alguma coisa de errado nessa definição, porque ela se baseia numa análise estática de equilíbrios nos quais não se verificam na realidade objetiva, mas que são apenas uma tendência do mercado que nunca é efetivamente atingida, certo? E o processo competitivo, a grande teoria neoclássica, como a gente viu nos monopólios naturais, eu cheguei a falar do paradoxo do monopólio natural, das vantagens competitivas, das vantagens de custo, tá certo? Eles são muito baseados, em geral, os monopólios naturais da teoria neoclássica quando não existe interferência no governo, quando é um monopólio legal, é sempre na questão da vantagem de custo de um grande capital para novas entrantes no mercado concorrerem com aquela empresa. Só que, e aí a gente aprende isso no meu próprio livro de Israel Kirchner, a função empresarial não supõe nenhum custo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma poupança, ou seja, um acúmulo de capital na sociedade, que possibilite que novos empreendedores tomem empréstimos de maior prazo para poder entrar nesses mercados mais intensivos de capital e competir com esses monopólios naturais, você vai ter sempre um mercado de... Agora me fugiu o termo neoclássico para isso, mas tem um termo perfeito para descrever isso. De mercados contestáveis, certo? Então existe sempre uma ameaça de competição que tira esse poder de monopólio que nunca se sustenta a longo prazo. Empiricamente, o que se verificou, e isso também tem naquele livro que eu também referenciei em alguma das duas aulas de monopólio da série de microeconomia, o que se verificou foi sempre mudanças no mercado tão dinâmicas de paradigma e tão bruscas em alguns casos, realmente revoluções, que levaram grandes empresas que se estabeleciam, que por serem exatamente muito grandes, elas tinham um modo de fornecer os produtos no mercado que acabou caindo em desuso conforme novas maneiras de se oferecer o mesmo bem ou serviço acabaram surgindo no mercado, como no caso de grandes locadoras, empresas de revelação de fotos, de máquinas fotográficas, com o surgimento das fotos digitais, e por aí vai. Eu dei vários exemplos baseados no livro de um economista ortodoxo, inclusive, que é o Thomas Sow, que é o Basic Economics. Eu peguei um dos primeiros capítulos do livro do Thomas Sow, ou o primeiro, se não me engano, ele dá vários desses exemplos. Mas como que isso acontece? Como que essa questão da revolução tecnológica quebra o monopólio natural? Ela quebra o monopólio natural porque as revoluções tecnológicas são feitas com base em pesquisa científica, a maior parte delas. E outra é simplesmente da mera criatividade dos indivíduos munida com a tecnologia já presente. Certo? Porque os indivíduos pioneiros sempre acabam, através da estratégia do Oceano Azul, eles tomam uma maior fatia de mercado, são os primeiros, e eles acabam tendo uma fatia de mercado naturalmente maior por certo tempo. E a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Apple, com a questão dos smartphones touchscreen. A Apple tem tanto esse patamar de grife, exatamente por ter sido a primeira ofertante no mercado. Isso também quebra aquele argumento de que você precisa de patentes de propriedade intelectual, inclusive sobre o mercado de remédios e medicina, para que as empresas vejam, nessa capacidade de monopólio, através da propriedade intelectual, um incentivo para um investimento massivo, certo? De capital em pesquisa científica para desenvolver novos produtos e novos remédios. Lembrando que, a partir desse insight do lucro empresarial puro do Israel Kirchner, que você tem uma poupança social, com base na redução da preferência temporal, que vai reduzir a taxa de juros originária, e, portanto, a resultante das preferências temporais de mercado, que vai ser a taxa de juros do mercado, que vai ser refletida na poupança monetária, ofertada como fundos para empréstimo, você vai ter um acúmulo de capital que vai permitir esses empréstimos de longo prazo, sem que os investidores em si, os tomadores de decisão em si, eles precisam dispender os seus próprios recursos para poder investir na própria pesquisa científica que eles estão decidindo adotar. Já que, como a gente tem essa noção de poupança, de preferência temporal, de acúmulo de capital, a função empresarial não pressupõe nenhum custo. Você pode usar a poupança de terceiros para encorrer em um negócio que, se a receita, isto é, houver demanda efetiva, que mais que compense, e é sempre uma especulação, você nunca consegue saber a curva demanda efetiva ex-ante, você só consegue saber ex-post facto, ou seja, quando você confronta, de fato, com o mercado, certo? Então você não consegue fazer esse cálculo de lucratividade ex-ante, você só consegue fazer uma estimativa, que não necessariamente vai ser a realidade objetiva. Então existe a questão do risco. E claro, quanto mais de longo prazo for o projeto, maior o risco, certo? Então, como existe uma certa demanda social pela questão de medicamentos e curas para doenças, mais do que óbvio que a primeira ofertante do mercado ela vai oferir lucros maiores por ter uma... por ser a primeira ofertante do mercado, ela não ter nenhum concorrente inicialmente, ela vai obter uma fatia maior de mercado e com o passar do tempo ela ainda vai acabar tendo uma fatia maior de mercado por ter sido a primeira ofertante daquele determinado produto. Ela já cria uma certa reputação, certo? Além disso, medidas paliativas, elas tendem a ser menos lucrativas do ponto de vista do produtor, do que uma medida definitiva. Porque o dinheiro que ele vai oferir com ganhos, entre aspas, ou do ponto de vista da economia ortodoxa, monopolísticos, certo? Ao ser o primeiro ofertante do mercado de determinado ganho-serviço, ele vai mais do que compensar, em muitos casos, principalmente pela questão do ganho, entre aspas, monopolístico, que não existe no mercado de tratamento paliativo, que ele já tende a ser mais competitivo, porque já existem várias outras empresas também dando, também fornecendo o mesmo medicamento de uso paliativo, certo? Você vai ter uma maior lucratividade ao explorar um mercado novo, que seria o mercado da cura propriamente dita. Então, assim, outra grande falasse, principalmente na questão das patentes e da propriedade intelectual no ramo de saúde, vem justamente dessa questão de acreditar que elas sejam necessárias para que grandes dispêndios de capital sejam efetivamente empregados nesses tipos de empreendimento que não necessariamente se acreditam que vai ter um grande retorno, certo? É um grande preconceito popular que entra na cabeça da maioria dos economistas acadêmicos de que as pessoas não têm uma propensão a tomarem investimentos de maior prazo e mais arriscados. Mas isso, na realidade, é referente à preferência temporal social, a resultante de mercado das preferências temporais individuais, certo? Que vai se refletir no estoque de capital, isto é, de recursos não monetários disponíveis para serem aplicados nesses investimentos de maior prazo propriamente ditos, certo? Então, isso daí é algo totalmente contingente ao contexto específico e é algo que tende a ser mais... Você tende a ter uma capacidade maior para esses investimentos mais dispendiosos conforme você acumula capital, porque, obviamente, você precisa ter os recursos não monetários. Não adianta só ter moeda e incentivos. Você precisa ter os recursos em si. É a lei da escassez. A gente tem desejos ilimitados, necessidades ilimitadas e recursos limitados, certo? Então, a gente tem que aprender a otimizar esses recursos com base nos sinais que o... tanto de disponibilidade de recursos quanto de demanda efetiva os mercados dá pra gente que vão se refletir nos preços, entende? Então, é muito fácil chegar nesses vários preconceitos populares que a academia tem que não são basados em absolutamente nada, se não meros dogmas que não têm nenhuma fundamentação e que, geralmente, partem de uma leitura errada que desconsidera diversos fatores, como, por exemplo, quando a gente fala de monopólio, a questão das barreiras de entrada muitas vezes são barreiras de entrada artificiais criadas por custos adicionais de regulamentação, tá? Geralmente, mercados mais regulamentados tendem a ser mais concentrados exatamente por conta dessa barreira artificial de entrada criada por esses custos, certo? Como a função empresarial não pressupõe nenhum custo devido à capacidade de empréstimo e caso o empreendimento seja lucrativo isso daí já está no próprio incentivo pra ação empresarial, né? Que é a expectativa de ganhos com o fornecimento de algum bem ou serviço ou de alguma atividade que coordene os planos dos agentes dentro do mercado mas caso você tenha pro agente seja lucrativo compensar os custos do empréstimo ele não vai pressupor os custos dos bens que ele possui naquele determinado momento mas que a receita mais que compense o custo do empréstimo na forma de juros entende? Então daí você quando os custos de empréstimo eles são mais do que compensados pela receita por conta da demanda efetiva você tem o lucro empresarial puro porque não foi dispendido nada de recursos propriamente do agente empreendedor e ainda assim ele oferiu um ganho completamente ex nihilo do nada certo? Então esse é o grande é o grande insight do lucro empresarial puro e por conta disso de não pressupor nenhum custo os monopólios naturais da maneira que eles são concebidos dentro da teoria neoclássica elas não são um problema dentro da teoria de processo de mercado certo? Porque a teoria de processo de mercado entende essa dinamicidade entende que a existência e a prevalência de mercados contestáveis dada a compreensão da atividade empresarial ou empreendedorismo propriamente dito que não é levada em consideração pelo equilíbrio estático no clássico você compreende que todo mercado dado que não tenha nenhum tráfego político ou institucional através do Estado todo mercado é um mercado contestável caso você tenha uma configuração que do ponto de vista neoclássico seria um monopólio então o que seria um monopólio dentro da teoria de processo de mercado? Seria um monopólio sobre os recursos necessários para a produção de um bem certo? E aí em caso de competição monopolística você estaria simplesmente levando em consideração que existem qualidades e aspectos diferentes para um determinado produto ou serviço mas você já está tendo uma competição você já está tendo uma atividade empresarial agora quando você pensa em algo extremamente específico como o suco de laranja se existe um monopólio de um determinado proprietário sobre toda a oferta de laranjas no mundo ele vai oferir naturalmente um monopólio sobre a oferta daquele determinado recurso que é a mesma coisa que Mises fala na ação humana de que os monopólios naturais seriam um caso muito raro de um monopólio sobre o recurso necessário para produzir um determinado bem ou serviço que seja completamente insubstituível mas lembrando que também existe a competição com consumo substitutos que você não tem uma substituição daquele bem específico mas você tem um consumo que se torna mais valioso a partir do momento em que aquele consumo se torna muito caro certo? que o benefício marginal não compensa o custo marginal tudo isso é muito complexo mas quem está assistindo aí a série de microeconomia e a série de economia austríaca que são dois cursos que eu estou ministrando aí no youtube já vão estar menos perdidos então se você caiu de paraquedas dá uma olhada nesses dois cursos aí que eu que eu estou ministrando tá? então por que que tive todo esse lero-lero? então se o monopólio é um monopólio sobre os recursos da oferta que a gente tem aqui inclusive abriu nosso querido pdf que eu estou com o livro na mão e o livro em pdf mas vamos lá o acesso restrito aos recursos necessários pode impedir de forma efetiva que empresários potenciais descubram oportunidades inexploradas de lucro tá vendo? então mas esse lucro essa renda na realidade monopolista ela nunca é um lucro quando ela não é uma geração de utilidade para a sociedade ela é mais uma renda proveniente desse acesso desse acesso exclusivo a um determinado recurso tá? eu não me recordo aqui ó por exemplo não porque o monopólio tem impedido de perceber as oportunidades quaisquer que sejam que aparecerem percebidas mas porque o monopólio sobre os recursos pode ter eliminado as próprias possibilidades sem acesso às laranjas a entrada na produção de sumo de laranjas está bloqueada aliás eu quero fazer uma crítica aqui espero que seja uma crítica conconstrutiva a essa tradução do Instituto Mises do livro Competition and Entrepreneurial Activity acho que esse é o título original o inglês tá uma merda mas é assim empreendedorial ou entrepreneurial é uma palavra filha da puta pra gente falar em inglês até pra quem é americano mas enfim essa tradução tá uma merda tem muita coisa tem muita coisa bacana obviamente o conteúdo é do caralho aliás o Israel Kirst mas tem muitos erros de digitação tem muita coisa solta no meio do texto então se vocês forem assistir inclusive erro de ortografia mesmo de algumas palavras que a gente vê que é um erro de ortografia mas é mais um erro de digitação sabe que não foi revisado a revisão dessa edição da segunda edição pelo menos a edição que eu tenho no livro fixo tá uma merda tá um lixo então relevem quem for ler esse livro aí talvez eu coloque o link do pdf aí na descrição mas dá pra achar no Instituto Rothbard normal tá o nome do livro em português de competição e atividade empresarial do Israel Kirstner essa tradução tá uma merda tá uma merda tá uma merda tá mas é um livro interessante aí pra quem já estuda economia quem estuda economia austríaca e já conhece modelo neoclássico tá vendo aí minha série de microeconomia ou faz faculdade de economia esse livro aí eu super recomendo pra entender a questão do processo de mercado os mercados dinâmicos o papel do empreendedorismo na sociedade certo é um livro excelente enfim o monopólio vai ser um monopólio sobre os recursos certo então se a gente já tem essa noção a gente vai entender aqui a Valve ser processada por monopólios em jogos e aqui eu vou pegar até uma questão já de que tanto na definição neoclássica quanto na definição austríaca isso não se aplica que eu vou pegar aqui algumas coisas que eu tava discutindo com o meu amigo Victor discutindo nós dois estávamos concordando a gente tava basicamente só falando sobre o assunto mas enfim beleza então a gente tava falando das lojas que competem com a Valve diretamente com a Steam no caso porque a Steam é a loja da Valve diretamente no mercado de jogos pra PC por exemplo a própria loja da Microsoft com o Game Pass certo baseado nos jogos que são portados de Xbox pra Microsoft Windows como Gears of War entre outros certo então a Microsoft já trabalha no mercado de PC e tem alguns jogos de PC que só estão disponíveis na loja da Microsoft beleza tem a loja da Blizzard certo que é a loja da Blizzard e da Activision que é o Battle.net você tem o aplicativo da Battle.net não é só mais o site da Blizzard já tem a loja deles tem a Epic Games tem a da EA eu acho que é a Origin da EA eu não vou me recordar acho que é a Origin tem a da Ubisoft enfim tem vários tem vários tem terceiros que vendem keys que são aqueles caras que compram keys na Steam e revendem no mercado livre em outros marketplaces tem a questão da própria pirataria de jogos que compete diretamente que fornece os jogos de graça tem os craques de jogos também tá legal então assim o fato da Steam ser a mais demandada das plataformas não significa que ela é a única ofertante certo mas como ela é a mais antiga mais reconhecida pelos jogadores dentro deste modelo de plataforma de gaming que você tem loja que você tem lista de amigos que você tem todos os seus jogos numa biblioteca única como ela é a mais antiga ela já ofere esse maior reconhecimento pelo mercado assim como a Apple é no mercado de telefone touchscreen certo porque smartphone já existia mas como o touchscreen surgiu com o primeiro iPhone entende então você tem essa vantagem de ser o primeiro certo então muitos economistas que defendem principalmente a questão de patente no mercado de medicamentos eles não compreendem isso acham não vai conseguir vai ter uma fatia do mercado maior mas depois todo mundo vai copiar e fodeu vai virar uma concorrência perfeita primeiro que concorrência perfeita não existe vamos começar por aí concorrência perfeita não existe não existe ausência de influência individual no preço toda santa decisão de todo singular indivíduo vai ter um reflexo sobre os fenômenos econômicos e sociais essa é a complexidade por isso que você não consegue colocar um modelo de uma equação quadrática ou qualquer que seja o grau da equação e usar equações diferenciais para determinar qual vai ser o preço quantidade ótimo do mercado e determinar qual vai ser o ponto específico do equilíbrio não é assim que funciona a realidade dinâmica da sociedade certo e esse é o grande problema do holismo metodológico tanto da macroeconomia quanto da sociologia convencional certo porque os fenômenos sociais são complexos são complexos porque você tem a eficácia causal de que cada gente individual tem uma eficácia com a tomada de decisões que ele tem nos rumos tanto da economia quanto de qualquer fenômeno social uma fenomenologia complexa e isso também está na primeira aula de pandemia austríaca que eu debulho isso e fico um tempo todo debulho é refutar não me recordo mas que eu disseco isso de uma maneira um pouco mais completa que não deixa de ser introdutória e a galera que está começando agora consegue entender melhor apesar de que às vezes eu viajo começo a falar de algumas terminologias filosóficas mas eu geralmente tendo a explicar isso daí se alguma coisa não ficar clara é só perguntar lá nos cursos também e a gente também pode discutir nos comentários então tá todo todo esse arcabouço que eu dei aqui que é meio que um apanhado de tudo que a gente já estudou e que eu estou lendo aqui no livro dos Kirchner é para a gente entender isso que a Steam não é um monopólio e ela não é um monopólio tanto porque existe substitutos que não são substitutos perfeitos porque os catálogos de jogos variam alguns jogos tem comuns outros não com diferentes lojas não são substitutos perfeitos seria algo próximo na visão neoclássica de uma concorrência monopolística mas não seria um monopólio em si certo? agora em relação a teoria de processo de mercado também não é um monopólio porque você não tem um acesso restrito e único da Valve aos fatores de produção necessários para ser uma plataforma de jogos online agora porque que a Valve é mais demandada? certo? porque se enxerga uma maior qualidade por parte dos consumidores finais de jogos que seriam os bens de consumo certo? de que a Steam é a melhor plataforma isso se retroalimenta por uma externalidade de rede e qual que é essa externalidade de rede? várias pessoas usam vários demandantes usam e aí as devs elas tendem a preferir ter os seus jogos numa plataforma onde seja visível para o maior número de consumidores possível isso é normal certo? e agora o que que acontece? lei da oferta e demanda certo? então você tem uma oferta de publicação dentro de uma plataforma oferta de uma plataforma certo? para publicação de jogos eletrônicos e você tem uma demanda maior que a oferta o que que acontece para a gente racionar a demanda e estimular a oferta a gente vai aumentar o preço ou seja a taxa para você publicar um jogo dentro do Steam é maior porque tem mais visibilidade porque as pessoas demandam mais a Steam certo? e isso até o modelo neoclássico consegue te explicar então vamos lá agora depois de tudo isso vamos ler a porra da matéria o estúdio Wolfire Games responsável pelo projeto pelo site Projeto Rambo Bando em seu processo contra a Valve e bababá criadores de Steam vários jogos que por lá estão como CS Portal acho que também é deles enfim tem vários jogos Half-Life afins sob a alegação de monopólio o objetivo é atacar a dominação da Valve no mercado de games para PC e já que isso é uma das lojas digitais mais antigas do ramo e que conta com um dos catálogos mais vastos o processo que já foi registrado em Washington nos Estados Unidos diz que considere legal a união deste time com a plataforma como plataforma e loja porque é um ambiente muito centrado para desenvolvedores de jogos na verdade isso daí é ótimo para o consumidor que é exatamente você já tem a loja e você já tem a sua biblioteca direto lá não tem a necessidade nenhuma de separar isso e outras lojas e plataformas de jogos são as duas coisas integradas como algumas das que eu citei como por exemplo a Origin como por exemplo a plataforma do Battle.net não tem ah não mas vai lá para o site e aí você tem a biblioteca mas na Origin você tem a loja lá também então assim não é uma questão destino é um monopólio enfim pode parecer confuso mas o desenvolvedor alega que a Valve é confusa porque está errado na verdade não é parecer confuso certo algumas coisas parecem confusas e são realmente complexas e aí a gente tem que dissecar de maneira melhor outras coisas parecem simplesmente confusas porque elas estão erradas e quando elas estão erradas é normal que entrem em certa contradição não faz muito sentido lógico não é uma causalidade dupla mas faz algum sentido certo a desenvolvedora alega que a Valve tira proveito da situação não é oferta e demanda falei tentando convencer desenvolvedores que lançaram um jogo na Steam é um sinônimo de sucesso não é convencer é que você tem uma grande probabilidade de sucesso quando a quantidade demandada daquela plataforma é maior mas pessoas usam uma externalidade de rede certo isso inclusive vai estar no nosso capítulo que eu vou ter que fazer de novo eu vou ter que transcrever de novo o capítulo do Varen e corrige de novo alguns erros técnicos em relação a essência da computação foram feitos nesse capítulo mas é um capítulo excelente do livro do Varen sobre mercado de tecnologia da informação muito bacana que ele fala sobre esse tipo de externalidade eu também cheguei a falar isso na parte de vantagens competitivas na primeira aula de monopólio de micro 1 mas eu não me recordo se eu cheguei a entrar em muitos detalhes acho que foi mais uma citação solta do que realmente como é tratado no livro do Varen mas enfim é uma externalidade de rede mais pessoas usam e por fato de mais pessoas usarem tem o seu círculo social e tudo mais tem o efeito de rede social mesmo você tem uma preferência maior por aquela plataforma não necessariamente porque ela é melhor no caso da Steam na minha visão pessoal é porque ela é melhor também mas porque o uso está relacionado com esse aspecto social de você interagir com seus amigos coisas do tipo e aí você tem uma preferência maior por essa plataforma exatamente por mais pessoas usarem enquanto mantém alta comissão de 30% a cada venda mas é o que eu acabei de falar você tem uma alta demanda por parte das desenvolvedoras para publicar os seus jogos dentro da Steam porque você sabe que elas vão conseguir vender para o maior número de jogadores possíveis que seria mais na parte do mercado de fatores e o mercado de bens a Steam está ofertando esses jogos no mercado de bens para os consumidores finais nossos, jogadores PC gamers e aí no mercado de fatores a Steam vai ser o intermediário então ela vai ofertar a plataforma para os desenvolvedores publicarem os jogos delas dentro da Steam então você tem o mercado de fatores e o mercado de bens de consumo só para não ficar muito confuso essa questão de estar demandando dos dois lados a questão da plataforma da Steam então a gente demanda a Steam tanto como plataforma para o consumidor final quanto para a loja dos nossos jogos enquanto do lado dos produtores eles estão demandando mais para publicar os jogos deles dentro da plataforma da Steam então como existe uma demanda muito grande exatamente pelas receitas de jogos publicados na Steam serem maiores então você tem um benefício marginal maior a cada jogo publicado então mais desenvolvedoras desejam publicar seus jogos na Steam então é natural que para racionar essa demanda estimular uma oferta maior investir em capital servidores etc e melhorar cada vez mais a Steam a Steam cobre um preço maior certo é assim que o mercado funciona é assim que funciona o processo de ajuste quando você tem uma oferta mais limitada em relação à demanda você tem uma utilidade maior e tem um aspecto marginal em que os meios são muito limitados para os fins desejados pelos agentes você tem um valor econômico maior e isso se reflete no preço por quê? porque o valor relativo do bem em relação à moeda aumenta certo? então o bem fica mais valioso em relação à moeda então é exatamente o que acontece no caso de um excesso de demanda e é isso que acontece com a Steam os servidores deles não vão dar conta para uma oferta limitada de jogos na plataforma deles e além disso também serve como uma espécie de filtro de qualidade certo? porque as empresas que produzem jogos melhores vão estar dispostas a pagar um preço maior para terem os seus jogos com maior visibilidade porque eles esperam através da qualidade dos seus jogos oferir uma receita maior uma expectativa dos agentes certo? a afirmação tem um fundo de verdade na verdade completamente verdadeira nos últimos anos jogos que estavam disponíveis apenas em outras plataformas entraram na Steam um dos grandes exemplos da EA que tem seu próprio aplicativo Origin que eu cheguei a citar mas decidiu vender tudo em Steam Community Force Pedido e Sims com todas as expansões o problema é que não para por aí de acordo com o processo a Steam em tese proíbe que desenvolvedores aumentem o preço dos games na plataforma em relação às outras para compensar a taxa de 30% então a plataforma é de quem? é da Valve certo? então quem determina as regras da própria plataforma? a Valve certo? e se você não quer se associar com determinada empresa você não assina um contrato então você tem que pesar os custos e benefícios ah será que o meu benefício receita mais que compensa os custos e as e as condições que a Valve está me impondo impondo entre aspas porque você não é obrigado a assinar o contrato se o benefício marginal ele mais que compensa o custo marginal incluindo essas imposições que a Valve impõe aos desenvolvedores cala e põe então você vai fechar o contrato se não você não fecha certo? ou se você quiser fazer uma plataforma melhor que a Steam ninguém te impede mas tem a questão da externalidade de rede certo? assim como o Telegram é melhor que o WhatsApp o Telegram é melhor que o WhatsApp mas o WhatsApp tem externalidade de rede todo mundo usa o WhatsApp certo? a mesma coisa com o jovem no Twitter e o Boomer no Faceboomer externalidade de rede os Boomer se encontra tudo lá no Faceboomer e os jovens tudo no Twitter o público-alvo é diferente mas tem externalidade de rede alguns usam mais aquela determinada plataforma outros outras certo? então aquele negócio sempre tem que pesar os benefícios e custos ah se não vale a pena você deve sei lá velho vai fazer outra coisa na sua vida mas se você se você não garante que o seu jogo é bom o suficiente pra que a receita que você ganhe desse determinado desse determinado projeto mais que compense os custos dele você tem certeza realmente que as pessoas querem aquele projeto porque assim uma coisa é você achar que o seu projeto é do caralho outra coisa as pessoas realmente quererem o seu projeto entende? então cara não é um monopólio não é um monopólio tem a vantagem competitiva de rede tem a vantagem competitiva de rede certo? mas tem a questão do custo e do benefício você tem que pensar ah eu vou eu vou oferir uma receita realmente que o mercado quer isso daí porque se realmente for algo que o mercado quer tem uma projeção de receita assim do caralho não meu jogo é uma ideia eu acho que vai funcionar porque tem ideias mirabolantes que acabam não sendo demandadas são mirabolantes demais e são mal executadas né agora será mesmo muitos jogos se vendem por si só muitos jogos se vendem por si só tem muito exclusivo de console de pc gamer como eu vai pro console não migra de plataforma como um todo mas compra um console e o jogo ou se já tem um console compra o jogo exclusivo porque o jogo se vende por si só porque o jogo é do caralho tipo Marvel e Spider-Man porra que jogo foda né porque tem qualidade então assim se o jogo for bom o suficiente ele já vai ter um feedback da demanda já existe um feedback da demanda quando o jogo é promissor já é criado um hype em cima disso principalmente quando tem campanha de crowdfunding que reforça ainda mais a questão da da função empresarial não pressupor nenhum custo e aí você também consegue pagar a própria taxa da Steam com base nisso você já consegue colocar dentro da própria meta agora você também pode meter o pau nos consumidores como foi o caso do Mighty No.9 eu comprei essa merda desse jogo não participei do crowdfunding mas eu comprei o jogo e o jogo não é ruim é desafiador é legal mas tem umas coisas bugadas as explosões parecem uma pizza de pepperoni né o jogo ele né pro que ele arrecadou de benefício não teve tanta coisa então a galera do crowdfunding se sentiu um pouco fodida por trás pelo cage na fune e aí já fica meio receosa de uma segunda de um segundo crowdfunding com ele então o mercado é assim que ele funciona não pressupõe nenhum custo você consegue o custo através de recursos de terceiros certo mas tem que ter demanda efetiva se as pessoas não quiserem que você tenha ofertado pro mercado você vai ter prejuízo cara você tá tirando você tá alocando os recursos de uma maneira que são menos valorados pela demanda pelas pessoas você tá tirando utilidade da sociedade certo e como você tá tirando utilidade da sociedade você vai ter prejuízo contábil e econômico porque tem a questão do custo de oportunidade também que é um custo que depende do conhecimento também porque as oportunidades mais lucrativas elas não são plenamente conhecidas porque o conjunto de possibilidades não é definido dentro da ação humana isso se chama incerteza genuína também tá na primeira aula do curso de economia austria primeira aula não, acho que segunda aula que é a aula de conhecimento a primeira é uma introdução geral beleza exportos como processo Steam sim em tese proíbe que desenvolvedores aumentem o preço de games na plataforma para conquistar a taxa Apple Epic Steam ou Fire vale lembrar que a taxa de comissão que a empresa cobra de desenvolvedores em sua maioria é de 30% também em outras plataformas ou seja não tem fundamento e o mais legal é que aparentemente pelo que eu li aqui eu posso estar enganado eu tô com preguiça de rever tudo aqui mas aqui ó já teve aqui dentro da própria matéria falando de outras plataformas e outros aplicativos aqui ó Origin por exemplo até a Apple aparentemente tem agora um negócio de jogos a Epic como eu já citei anteriormente enfim tem as suas outras plataformas agora a questão da Steam ser mais demandada cara que o Mises eu acho que ele trata como um monopólio da demanda entre aspas não é um monopsone tá é um no caso de um monopólio entre aspas sobre a preferência dos consumidores porque isso daí é algo que não é garantido certo é algo que é completamente subjetivo a cada consumidor individual e que pode mudar a qualquer momento como foram casos de empresas muito grandes que não se renovaram e acabaram estagnando e falindo completamente porque antigamente eram vistas como too big to fail e através das revoluções não só tecnológicas mas paradigma do mercado elas acabaram ficando pra trás né acabaram morrendo no processo dinâmico no mercado então essa questão do monopólio da demanda o Mises até mesmo trata a noção humana é algo que depende de continuar mantendo excelência ou pelo menos uma percepção de excelência dos consumidores em relação às empresas e aquele negócio você pode ser um fraudulento uma vez mas se dentro da avaliação subjetiva dos consumidores o seu produto for mais valioso que os demais independente de quais sejam os critérios objetivos ou não adaptados nessa valoração subjetiva você vai continuar obtendo uma maior fatia de mercado pode ser que dentro de aspectos técnicos objetivos como na minha visão por exemplo a Apple seja sobrevalorizada mas é normal eles tem mais demanda do que as outras fornecedoras de smartphone o Mac ele é mais demandado principalmente por classes mais altas então assim é ah é um Core 5 que vai se a gente fosse montar num PC desktop ou até mesmo o notebook ia dar no máximo 5 pau e a Apple cobra 10 só porque tem uma força de marca que seja os consumidores estão dispostos a pagar eles vão continuar cobrando esse preço agora se os consumidores não estiverem dispostos a pagar pra liquidar os estoques eles tem que reduzir o preço certo então vamos lá vale lembrar que a taxa de comissão que a empresa cobra desenvolvedores essa maioria blá 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 whatever Microsoft já anunciou que vai cortar para 12% para jogos de PC a partir de agosto a Epic Games Store principal corrente de Steam já trabalha com comissão de 12% há algum tempo que torna extremamente competitivo o problema da Wallfire com a Valve se assemelha com o da Epic Games e Apple encararam no final do ano 2020 as duas empresas estão em batalha ao judicial por causa da taxa cobrada por venda em aplicativos na App Store e aqui você não pode nem falar que ah não porque é Wallfire no analfabeto econômico que não sei o que e blá 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 primeiro porque uma empresa não é a opinião unânime de todos os funcionários segundo e que a gente pode também também supor é uma hipótese não é algo que eu bati o martelo é que cara mesmo que soubesse o cara que tomou essa decisão por trás do processo o cara está olhando mais o interesse dele do que realmente o interesse dos consumidores ou o interesse de qualquer um outro certo e principalmente quando ele fala ele fala em nome de todos os devs ele está falando na verdade por ele por conta do bolso dele porque ele quer vender mais barato no Steam é normal vender mais barato no Steam não vender poder cobrar um preço maior para compensar a taxa ele vai querer ter um lucro maior certo ele vai querer ter menos custos e ofereir o máximo de receita possível isso é normal então assim os vendedores sempre vão querer cobrar o máximo por isso possível os compradores sempre vão querer pagar o menor preço possível isso para o Marx seria no mercado de fatores por exemplo a grande luta entre os proletários e os burgueses mas isso na verdade é uma verdade comercial tanto no mercado de bens quanto no mercado de fatores de produção certo porque todo mundo vai querer ter o máximo de benefício possível ao menor custo possível isso é evidente porque o custo é tudo aquilo que você abre mão para obter algo certo e se você valora alguma coisa você não quer perder ela você quer ter o máximo de utilidade possível então você quer ter o máximo de coisas que você avalia como positivas possível e se você for um aceta ou qualquer pessoa que faz voto de pobreza do seu ponto de vista aquilo que vai te é aquilo que vai te gerar mais satisfação certo então você vai querer perder o mínimo de coisas possível que geram alguma utilidade para você e quando eu falo utilidade é uma redução de insatisfação não é uma utilidade no sentido objetivo tá no sentido é no sentido realmente econômico subjetivo de um meio de redução de insatisfação para algum ser humano certo e por isso que é normal que você queira ter o máximo de benefício possível ao menor custo possível ou seja maior a relação custo-benefício maior possível e por isso como você quer ter uma relação de custo-benefício maior possível compradores sempre vão querer pagar a menor montante monetário possível e os vendedores sempre vão querer oferir a maior receita possível ao menor custo possível a mesma coisa é que o consumidor tá olhando o benefício dele com o consumo do produto ou com o emprego do produto e o vendedor tá considerando os custos monetários de produção inclusive mesmo que sejam custos de empréstimo o lucro empresarial é o puro e o benefício dele é a própria receita entende? então a gente sempre tá pensando nisso sempre tá pensando na relação entre custos-benefícios o comprador sempre vai querer pagar o mínimo possível e o vendedor sempre vai querer oferir o máximo possível e eles vão chegar num acordo que vai acabar resultando nos preços relativos de cada bem e serviço na economia certo? e esse conflito de interesses acaba sendo coordenado através do sistema de preços então não não é uma guerra de todos contra todos é uma cooperação com base no compartilhamento de conhecimento tá legal? se vocês querem saber mais acessem meus cursos aí eu já me estendi demais esse curso não esse vídeo comentado aqui deve ter ficado longo eu acabei explicando muita coisa espero que não tenha ficado chato tamo junto fui!